Olá pessoal, tudo bem com vocês? O papo de hoje vai ser a atualização semanal, quinzenal aqui do Banco do Brasil. Então eu vou correr contra o tempo para falar para vocês o que eu estou achando do Banco do Brasil, qual o preço-alvo, para onde vamos. O foco vai ser valuation, pessoal. Também lá no final, análise técnica, sem antes falar do novo projeto que vai se iniciar no fim desse mês aqui de janeiro. Eu falo com vocês dia 18, pessoal. Então no último dia, no último pregão do mês ali, deve ser entre dia 28 e dia 31 ali, ou no primeiro dia de fevereiro, o Brunão vai iniciar uma carteira aqui como cliente e comunicador. Então eu e a CDI vamos iniciar uma carteira de dividendos com prazo anual, prazo de prestação de contas, mas muito conteúdo durante ao longo do ano, com vídeos mensais de acompanhamento, Brunão comprando, ordens técnicas, opções. Eu falo mais sobre essa carteira no final do vídeo. Pessoal, o papo é Banco do Brasil enquanto amanhece. E eu tô vendo aqui que eu tô mais branco do que nunca com esse sol batendo. Pessoal, o foco vai ser valuation. Hoje o Banco do Brasil tá valendo R$37,70 por ação, uma alta de quase 6% ontem, dia 17. Então, pós-caso americanas, né? A gente tem acompanhado um papo mais doce, adivinho, de Brasília, agora de Davos, né? E a gente, então, não tem pra esse mês de janeiro, na minha opinião, o copo meio vazio. Tanto em Brasília como nas commodities, porque a China tá empurrando com um belo dado trimestral, bem acima das expectativas, colocando ainda mais gás nesse combustível pras commodities. Tanto o minério de ferro, que desde dezembro segurou a Bolsa e ainda é um grande protagonista, principalmente Vale, e agora petróleo. E os bancos, pessoal, esse é o segundo escalão. Então, primeiro sobe Vale, depois a gente tenta ali, já está vendo, sobe Petro e bancos em terceiro. Pra depois a gente começar a olhar na pulverização, caso aconteça mais comunicações doces de Brasília, olhar a sua small cap, tendo ali uma tendência bela, tá? Este ano tá recheado, pessoal, de teses macroeconômicas ainda. Mas calma, tá chegando no fim. Espero que a gente parta papo no segundo semestre de 2023, muito mais sobre o micro do que sobre o macro, ou seja, fundamento das companhias, o próprio valuation, vamos comentar um pouquinho, como é que tá aqui, vendas no varejo, crescimento econômico, etc. No caso do Banco do Brasil, pessoal, e eu posso sair da telinha aqui pra vocês não terem esse fantasminha, que sou eu hoje, o papo acaba sendo valuation. Por quê? Vocês estão, quem acompanha o mercado financeiro, provavelmente deve estar escutando aí que, olha, o ano de 2023 inicia-se ainda melhor pro setor agro, principalmente pro setor de grãos. Nós temos aí a capacidade full power para a produção do setor agro. Estima-se até dois dígitos de crescimento pra esse ano de 2023. 2023, ou seja, você da IRB aí não deve ter muita sinistralidade. Você da BB Seguridade vai ficar tranquilo e você também do Banco do Brasil, porque o creto advém desse cara, vai tá muito tranquilo, certo? Porque agora a gente pode ter uma enxurrada de creto via bancos estatais e federais e óbvio que um dos destinos é o agronegócio. Então, me parece que o Brasil ganha ali um voo que pode ser de galinha a depender do voo chinês, tá? Então, China sai de 3% de crescimento de 2022 e tem uma expectativa, tá? Segundo o próprio governo chinês, de 5,5. Pois bem, pessoal, o Brasil tende a ser uma derivada. Se vai ser 1%, se vai ser 2% que o Brasil cresce, o papo é... São Pedro tá ajudando, o Banco do Brasil é um grande credor do setor agro, então é difícil imaginar o Banco do Brasil cedendo, revertendo pra baixo. Se continuar as comunicações ok, neutras ou para ok de Brasília, Banco do Brasil, eu vou mostrar pra vocês no final do vídeo, na parte técnica, que tende a ter um só alavanco de alta, assim como todos os outros bancos, pós-caso americanas, tá? Uma leve tendência de alta, novas máximas e aí lateralização. Lateralização, essa lateralização deve vir, pessoal, pós-Selling May Go Away, né? Pós-Maio, Maio, perdão, Março ia falar, pós-Maio, tá? Pós-Divulgação dos resultados do primeiro trimestre, onde o mercado aí sim vai olhar de lupa, né? Inadimplência, carteiras de crédito, tudo bonito. Creio que pro quarto tri, com a PEC da eleição, pessoal, a gente deva ter aí dados ok de inadimplência, dados bons de carteiras de crédito, sem ter nenhum cisne negro. Vamos ver se o Bradescão acaba se recuperando de acordo, ou pelo menos em relação ao terceiro tri. Bom, falei, 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 pessoal. E o papo é, resumo, acho que Banco do Brasil vai ter fundamentos sólidos nesse primeiro trimestre de 2023 também, assim como no quarto tri de 2022, que vai ser publicado logo, logo, no primeiro tri também. O desafio fica pro segundo tri, a gente sempre vai empurrando, como o fiscal tá ligado, né? Pós-PEC a gente sempre empurra, e agora a gente ganhou também São Pedro aí, um clima agradável, principalmente pro setor de grãos. Então dá pra se ter mais um trimestre muito bom, e aí jogamos a inadimplência, o não crescimento econômico pro segundo tri. Vamos ver como é que vai estar comodos, como é que vai estar o crescimento de China, como é que vai estar também as condições aqui do Brasil, se vai andar ou não reforma tributária, se vai ter ou não logo um arcabuço fiscal, se ele vai ser validado pelo mercado, coisas que a gente tem que refazer tese. Por isso que ainda o potencial das variáveis é grande, né? Mas eu creio que todas elas murchem no segundo semestre, minha opinião, tá? Ah, bom, e eu posso discorrer isso em outros vídeos sobre macro, né? Pessoal, foco então no valuation, já que eu acho que os fundamentos vão ser pro norte, vão ser doces, tá? Hoje, o Banco do Brasil tá negociando aqui a 70% do patrimônio, tá? 71%, a média dos últimos 10 anos tem sido 1% ou 0,99%, então isso é um dado bacana pra mim, está com desconto sim, e o VPA nas alturas. Eu acredito que o VPA deva ter uma manutenção ou um baixo crescimento. Eu vou utilizar, então, o VPA atual de 53,44, tá? E vou multiplicar pela média daquilo que o mercado precificou o Banco do Brasil na história da última década. 99 ou 1. Bom, nem preciso dizer que o preço-alvo vai lá pra próximo de 53. Vai pra 52,90. Hoje, nós estamos negociando 37, 38 reais, 37,70 pra ser exato. Portanto, pessoal, há sim o desconto no Banco do Brasil. Há sim o desconto no Banco do Brasil, sem dúvida nenhuma. Tá? Vocês que gostam de dividendos, eu aqui, esse vídeo não vai ser específico de dividendos, mas é um banco que tende a manter a mesma magnitude de dividendos de 2022 pra 2023. Essa é a minha expectativa. Quanto que o Banco do Brasil aqui pagou de dividendos? Então, a gente vai, vou separar aqui no site do Status Invest, vou separar por um ano e também agrupar por ano, tá? Em 2022, pagou cerca de 4,17 reais, muito acima dos 2,26 reais. Brunão aqui fala, poxa, pelos fundamentos, deverá pagar a mesma coisa. Só que aí, vamos entrar no contexto político, tá? E do viés político-econômico de um governo de esquerda. Esse dividendo, pessoal, tem o potencial de ser pago na mesma magnitude em 2023, minha opinião, tá? Agora, não acredito, e aí corrigindo a minha fala, que será totalmente distribuído aqui para os acionistas, principalmente minoritários. A utilização dos dividendos da Petrobras, do Banco do Brasil, Caixa, etc., deve estar mais com o Norte em crédito subsidiado, em voltar para a economia, para essa economia real, e não necessariamente ser distribuído, que também volta para a economia real, de certa maneira, né? Para nós, acionistas minoritários. Então, esse dividendo deve tomar um baque, pessoal, mas o potencial da geração do mesmo, o destino, deve tomar um baque. Então, ele não deve distribuir 4,17. Mas o banco tende a ter um potencial muito parecido, tá? De distribuição de dividendos. Agora, eu, como se eu fosse acionista do bancão, do Banco do Brasil, eu não esperaria 4 reais, eu voltaria aqui para 2021, algo em torno de 2,26 reais. 2019, aqui, 2,55 reais. Então, eu faria mais ou menos essa expectativa, eu teria essa expectativa de uma menor distribuição de dividendos. Isso não quer dizer que o Banco do Brasil vai diminuir o lucro neste ano de 2023. Não acho. O ano começa muito bom para o setor que ele gera crédito, né? Que ele empresta dinheiro, basicamente. Então, ele deve ter um só alavanco aí ainda nesse primeiro tri. Vamos ver se o segundo também se confirma. E aí, nós vamos ter um ano praticamente muito parecido com 2022 para o bancão e para os bancos. O único cisne negro aí acaba sendo o Bradescão. Vamos ver se ele se recupera. Mas eu não teria essa expectativa, então, pessoal, de 4 reais e 17. É um pouco acima, bem acima aqui no caso, para 2023. Acho que o governo não vai ter essa distribuição tão arrojada aqui de 4 reais e 17. Deve ficar mais próximo aqui entre 2 e 30 e 3 reais. Eu teria essa expectativa menor. E aí, se você quiser fazer uma continha rápida aqui de preço teto, né? Vamos supor que o bebê pague 3 reais, tá? 3 reais e aí você tem 6% de, no mínimo, aguardando aí para o seu preço teto. A gente fala de 50 reais. Tá? Então, se você está com a expectativa de 3 reais nos próximos 12 meses que o bebê vai te pagar, tá? E você imputa dentro desses 3 reais, no mínimo, aí 6% renda passiva, qual que seria o preço teto para você ter segurança, comprar barato? 50 reais. Hoje o banco está negociando a 37. Então, é sim um banco descontado. Eu prefiro ver o desconto do Banco do Brasil via preço lucro, por ser uma empresa de valor. Então, o valuation clássico PL para mim é muito útil, principalmente nos bancos. Então, o Banco do Brasil, ele tende a estar em um momento ou de crise do lucro ou de muita euforia dos preços, de 9 a 12 vezes lucro. Bom, se eu acho que 2023 o lucro vai continuar muito forte, então, caso o Banco do Brasil venha para o 9 ou para 12 vezes lucro, é um momento de eu estar enxergando ali que os preços estão eufóricos e não que o lucro caiu. Então, esse momento de 2023 no frigirio dos ovos é sim um desconto. Assim como foi um desconto em 2008, assim como foi um desconto em 2015, assim como foi um desconto em 99. Qual é o problema aqui? A gente está vivendo, pelo menos é a minha tese, eu sempre comento com vocês desde 2021, ali por volta de agosto, setembro, que nós vamos viver anos de lateralização. Pois bem, já estamos há um ano e alguns meses lateralizando. isso é importante se dizer. Então, é esse cenário, 2011 até 2014, que não sei se chegaremos até 2015, isso serão 4 anos, por exemplo, acho que não, serão de 2 a 3 anos, que a gente deve ter a Bolsa lateral. Então, esse primeiro semestre eu não vejo novas máximas para a Bolsa e venho trazendo isso para vocês. Para o setor financeiro, sim, eu vejo, mas logo que ele fizer a nova máxima, vamos supor que eu acerte, ele faça aqui nova máxima, ele lateraliza, e deve retornar aqui ao 2022, a preços do ano anterior. Então, vai ter sim um só alavanco de alta, depois a gente tende a retornar. É essa a minha expectativa, nós estamos nesse momento aqui ainda. Os astros não estão alinhados nem aqui no doméstico, nem no externo, para que a gente tenha realmente uma tendência de alta forte. O que eu quero dizer com isso em relação aos preços, pessoal? Vocês aí que estão em opções, e eu fiz uma live com o Mestre Su ontem, dia 17, manja muito, né? Deveria ter trazido aqui comigo um caderno de tanta informação bacana que ele trouxe. Então, vou deixar nos cards aqui o link para vocês assistirem essa live. Está bem legal. Está uma live de uma hora e meia de duração. Bom, onde está esse só alavanco de alta, pessoal? Se Bruno não acertar aqui no cenário para esse primeiro tri, barra segundo, de otimismo para o Banco do Brasil, bancos no plural, tá? Ele deve tomar essa pancada aqui, tá? Legal? E parar entre 45 e 48. Então, não chegará nos 50. Na minha opinião, ele não vai ser 50, não vai estar na meia-idade. Ele deve bater aqui no máximo nos 45, 64, 48 e 41, tá? E voltar. Retornar para os 37, tá? Retornar para os 35 e lateralizar. Algo que ele fez ali em 2021. Pré, PEC dos Precatórios aqui. Ops. Acabei apagando nessa situação aqui, ó. Lateralizar se eu conseguir acertar a cor que eu quero. Aqui, tá? Lateralizar. É isso que eu imagino. Então, ele dá um spike de alta, seria o máximo de alta, 45, 64, 48, 41. E lateraliza. Entre 35 e 70, tá? A 41, a 40, 37 e 81, tá? Deve lateralizar um pouquinho mais caro do que em 2021, mas muito próximo de 2022. Deve repetir, então, na média, os preços de 2022. Certo, pessoal? O Banco do Brasil, ele já testou nova máxima aqui, ó. Tá? Mas ele não rompeu. Então, eu acho que ele vai romper e o setor financeiro, Itaú, principalmente, Banco do Brasil, maiores chances de romper máxima histórica. Romper 2020, tá? Então, rompe, fica lá alguns meses e volta. Tá? E aí, lateraliza. Por quê, pessoal? Foi esse movimento que ele fez em 2012, 2013. A Bolsa continuou caindo, 2012, 13, 14, 15, os bancos romperam máxima e depois lateralizaram. Enquanto a Bolsa caiu, os bancos ficaram de lado. É esse o cenário. Vai se repetir. Se eu tiro os meus estudos e volto na história, o grande viés que eu tenho é aqui, pessoal. 2011, 2012. Então, percebam que a crise de 2008, eu vou grifar, caímos pra caramba, chuchu, e aí fizemos esse movimento em V. Legal. Depois, aqui em 2011, 2012, a gente lateralizou. Então, creio que o Banco do Brasil tá mais ou menos nessa fase aqui, ó. Tá? Onde ele vai romper essa máxima. Ó, como rompeu aqui, ó. E depois volta. Legal? Então, não há uma tendência muito clara. Tem que ser tático, sim. Qual foi a estratégia tática naquele momento? Pegar as mínimas de 2010, 2011, 2012, 13, colocar uma linha horizontal no gráfico e falar assim, ó. Quando voltar pra cá, vende, putz. Quando voltar pra cá, compra mais ações. Tenta comprar mais. Mais, certo? Assim como quando rompeu a máxima ali, que no nosso caso caso de 2022 ou 2021 ali, é uma boa hora pra se vender. Qual é uma boa hora pra comprar menos? Por no CDI. Tá? Então, deixa guardadinho o dinheiro porque ele tende a voltar. A tendência é lateral com pequenos alavancos. Então, pessoal, eu tô muito de olho, tá? A partir do momento que a gente romper essa máxima aqui de 2021, é, 2022, perdão, tá? Vai ficar um tempo pra cima? Eu acredito que sim, mas depois tende a voltar, tá? E a estratégia more, né? A mais importante é tentar pegar essas mínimas aqui de 2021 e de 2022 também e traçar, olha, a partir desse momento é o grande desconto. E eu tenho a região do meio, que também é importante, a partir desse momento, tá? Inicia-se o desconto porque a gente tende a ter a direita do gráfico rompendo e voltando. Rompendo e voltando. E fica no lateral, tá? Mais próximos aqui da máxima histórica atual do que da mínima como visto pós-2008 e aqui pós-2020. Beleza? Esse é o cenário pro Banco do Brasil, pessoal, e finalizo com o Merchan. Então, pessoal, eu vou criar junto com o CDI, junto com o analista Massaro, André Massaro, uma carteira, já foi criada essa carteira, de quatro ativos, carteira que vai se iniciar no final desse mês de janeiro e vai terminar, terminar que eu digo prestação de contas, e aí ganhamos mais que o IDIV, ganhamos mais do que o CDI, ganhamos mais que o IBOV em dezembro, tá? Então, a gente vai ter praticamente 11 meses, 10 a 11 meses de carteira, tendo 3 rotações se necessárias, de 3 a 3 meses a gente vai fazer rotações, tá? Com calls, etc, né? Tudo bonitinho, app mercado, tá? E eu todos os meses vou mostrar pra vocês a evolução do meu patrimônio, das minhas compras, tá? E terão vídeos aqui de acompanhamento. Então, as ordens vão ser todos os meses, eu vou escolher um dia ali, pós quinto dia útil pra fazer as ordens e também via esses vídeos mensais, vou dizer, pessoal, a partir desse preço, eu me interesso, então vou cadastrar uma ordem limitada, tá? Então, eu não vou ser o cara que vai recomendar, vai ser o Massaro, só que eu vou falar o que eu tô fazendo, tá? Com as compras e vendas. Bom, essa carteira, então, vai ter quatro ações, tá? Apenas compras, não vai ter rotação de, vamos assim, rotação de portfólio, pelo menos não de três em três meses, só pode haver rotação de portfólio no quarto mês, etc, a não ser que uma volatilidade muito intensa. Essas ações são todas pagadoras de dividendos com baita potencial de dividendo, né? Já dou um disclaimer, já dou um spoiler aqui, a Lupar, a Lupar, perdão, a Unipar é uma delas. A rotação pode acontecer de maneira mais intensa trimestralmente, porque aí o Massaro vai fazer um call trimestral de acompanhamento da carteira, tá? E os vídeos mensais comigo, tá? Eu serei cliente, serei comunicador e cliente, tá? A compras mensais, compras técnicas, aumento e diminuição de posição, tudo isso, o Massaro de três em três meses fala e eu, de forma mensal, vou dizer a minha experiência, como que eu estou, tá? Por isso que eu coloquei vídeos mensais e calls do Massaro, calls do Massaro, vídeos mensais comigo, tá? E a proteção dessa carteira, pessoal, a gente vai tentar se aventurar, tá? Com opções de bova. Então a gente vai tentar defender a carteira com opções de bova, tá certo? Dessa maneira, para você que não gosta de rodar o patrimônio, tá? Mas se interessa em tentar proteger, se proteger das quedas, vambora, vamos falar sobre opções de bova, aí, para tentar ser um conteúdo também educacional. Certo, pessoal, fico por aqui, 20 minutinhos de vídeo já para vocês, para fazer esse merchan do pessoal do CDI, e meu, link na descrição para vocês acompanharem, tá? Quem clicar no link vai estar olhando lá, não só para a carteira de dividendos com baita desconto, tá? Que é essa daí, o acesso a ela, mas também vocês vão ganhar todas as carteiras do CDI, vocês vão ter acesso a todas, carteira trader, carteira de fundos imobiliários, todas, em um único plano, beleza? Então, acho que é bacana, é um descontão importante. Abração, pessoal.